Ver YouTube na TV, obrigado pelo superchat. Rogério, tenho medo de um corte dos cabos subterrâneos da internet acontecerem ataques nucleares e ficarmos à mercê de notícias falsas. O que acha? Só para ver YouTube na TV. Não me parece absurdo que haja algum tipo de operação com a tentativa de vedar a informação. Eu quero dizer para vocês que nós fizemos uma entrevista promovida pelo comandante Robson, que nos convidou muito gentilmente para participar e depois foi veiculada tanto aqui no Rogério Antabria como no Arte da Guerra, com um sheik iraniano, para que ele desse a versão do governo iraniano em relação aos fatos que acontecem naquele país. Vocês acreditam que, ao retransmitir aqui no meu canal, a live foi desmonetizada, ainda que parcialmente? Eu queria ouvir uma opinião de alguém que estivesse do outro lado. Aí o que acontece? Desmonetizam. Então, o que você está colocando aqui, em uma situação muito maior, é possível. A guerra também é de informação e desinformação. Vejam o que acontece, por exemplo, na grande mídia, na Globo News, onde você tem uma narrativa única. Você tem 50 analistas, todos eles vendo a coisa num degradê, mas da mesma forma, do mesmo lado. Então, o controle da informação é fundamental. Adilson Arruda, boa noite. Obrigado pelo superchat. Estados Unidos acham que sairão ilesos em um conflito nuclear? Ah, Adilson, eu acho que existem setores no Estado Profundo que acreditam que possam vencer um conflito nuclear limitado. Tintin. A China tem ajudado a Rússia? Obrigado, boa noite. Tintin, que deve estar em Bruxelas, na Bélgica. Tem um espaço Tintin muito legal por lá. Eu acho que não militarmente, mas nas trocas econômicas e de tecnologia, possivelmente sim. Porque tem interesse nisso. Não é por afinidade ideológica. Não venham com aquela narrativa. Ah, é porque são comunistas, são civilizações eurasianas. Isso tudo é conversa. Conversa fiada. E põe a fiada nisso. Aqui, dissidência conosco. Rogério, boa noite. Boa noite. Dissidência. De que maneira os interesses dos oligopólios ocidentais se manifestam nos conflitos na Ucrânia e na Armênia? Totalmente. Totalmente. Veja, por exemplo, em relação à questão da Armênia, a própria Associação Nacional Armênia-Americana, a NCA, em inglês, ela mostrou em uma pesquisa bastante profunda a participação dos monopólios da mineração na Cite Londrina e de ONGs, inclusive, que forneceram informações nevrálgicas, fulcrais, fundamentais para o esforço de guerra do Azerbaijão em 2020. Ali é petróleo, minério. O sul da Armênia se unica, além do corredor para unificar as regiões chamadas de turquicas ou turquificadas, tem muito ouro, muito minério. É um absurdo que tenha lá de ouro e de minério. Então, está evidente. Na Ucrânia, dizem que onde os russos estão estabelecidos, no sul e no leste, tem 12 trilhões de dólares em reserva de minério, petróleo e gás. É evidente o interesse desse pessoal. Isso aí não resta a menor dúvida. E ainda mais com a quantidade de gás que o Azerbaijão tem no Cáspio, lá principalmente em Chá-Denis.